Uma das coisas que a gente, o ser humano, normalmente gosta muito é de saber o futuro, ou de querer saber o futuro. Previsões. O que vai acontecer esse ano? O que vai acontecer? Como é que eu posso saber o que vai? Nesse vídeo eu quero falar um sinal. Como é que você pode saber se você lá na frente, daqui a, sei lá, um, dois, cinco anos, se você vai prosperar financeiramente ou não. Existe um sinal agora, para você saber disso. Qual o sinal que é esse, Fabrício? Sabe qual que é o sinal? Se você vai prosperar ou não? É se você, nesse momento, mesmo não sendo, não vendo materialmente prosperidade ao seu redor, já tem uma mentalidade de prosperidade. Esse é o sinal. Não é um sinal externo. Muitas vezes a gente quer sinais externos, né? Deixa eu ver aqui. Não. É um sinal interno. É um sinal interno. Se você quer saber se você vai prosperar ou não, o que vai determinar isso é o quanto a sua mente, como é a sua mente hoje. Falando de forma prática, você pode ver, talvez, pô, eu estou aqui com um aluguel atrasado, eu estou com dificuldade em pagar isso, eu estou com... Se a sua mentalidade for a mentalidade de, nossa, está tudo muito difícil, nossa, eu acho que eu não vou conseguir pagar isso, nossa, eu acho que... Essa mentalidade é o seguinte, olha, você está vivendo hoje baseado na sua mentalidade de um tempo atrás. Isso que você vive hoje, sendo bom ou ruim, foi construído por você, você aceitando ou não. Então, a única forma de você mudar é... Muda o agora, ou seja, muda a mente agora, e aí passa um tempo, porque a gente colhe o que planta, Então, se você plantou, não é imediato, né? Tem gente que acha que é isso. Ah, eu vou, eu fiquei durante 50 anos com pensamentos assim, eu quero agora já começar a mudar aqui, já quero ver os resultados. Pô, não é bem assim. Não é bem assim. Você construir, então, vai levar um tempo. Mas, em um futuro, e aí não dá para saber em quanto tempo, né? Lógico, e tudo depende também das suas atitudes. Essa... Isso vai mudar. Sempre o seu... O que você vê materialmente sempre será resultado de um... Da sua condição mental anterior. Sempre. Sempre. Então, o que você precisa, né? Se você realmente quer ter esse tipo de resultado diferente. Você vai precisar ver uma coisa e sentir outra. Ver uma coisa e sentir outra. Talvez, ver, como eu estou dizendo, pô, está difícil as coisas aqui. Você vai ver isso, mas você vai sentir o quê? Vai sentir, nossa, gratidão. Vai sentir que as coisas estão bem. Você vai precisar disso. Você vai precisar dessa diferença, tá? Quem prospera é porque consegue isso. Se você realmente... Se isso não for uma coisa que fizer sentido, que não... Pô, eu só consigo... É muito fácil, né? A minha mente... Pô, eu estou vendo uma coisa e eu acredito naquilo. É muito simples. Se você conseguir, eu vejo isso aqui, mas... Como diz lá no livro A Ciência de Ficar Rico. Isso aqui é uma aparência. Não é a verdade. A verdade é o que está aqui. Quem consegue isso... Nossa. Em pouco tempo, você vai ver as coisas mudarem. Esse é um sinal de que se você vai enriquecer ou não. Como é a sua mente agora, mesmo talvez não estando em uma situação favorável. Você sabe que eu tenho reprogramações que podem te ajudar com isso. E eu vou te falar uma coisa aqui que é bem importante, tá? Eu tenho uma reprogramação, que é a reprogramação de estrago e sua prosperidade. Essa reprogramação, durante algum tempo, a gente tem deixado ela no valor de R$97,00. O que é irrisório, baseado na reconstrução mental que isso traz para a sua mente. Então, a gente vai estar deixando essa reprogramação por de 3 a 5 dias, a partir desse vídeo aqui, nesse valor. Depois o valor vai aumentar para o dobro, R$197,00. Se você quer adquirir essa reprogramação e ter essa mudança completa, ainda por esse valor de R$97,00, faça isso quanto antes. Você vai cair em uma página, você vai ver que realmente o valor vai mudar. E não é daquelas coisas... Ah, não, vai mudar mesmo, tá? Então, se você quer ter essa transformação de forma mais simples, mais fácil e mais rápida, clica aqui e adquira, conheça e se fizer sentido, adquira essa reprogramação. Fez sentido aqui essa conversa? Espero que sim. Deixe um comentário aqui falando o que você achou e também dê um like aqui no vídeo. É isso, um forte abraço. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau.